Olá pessoal, hoje eu vou estar plantando um pezinho de taioba Essas mudas aqui já tem uns 2, 3 dias que estão aqui em casa E hoje eu vou estar plantando ela A taioba, ela gosta de sombra e umidade Então aqui eu tenho uma área perfeita para ela Esse pedaço aqui não vai ser feito nada Vai ficar uma área basicamente para jardim Porque está pegando muita sombra Então a gente vai estar plantando essa taioba aí Para a gente ver o resultado Aqui foi cortado É só fazer a cova e plantar Beleza? Então agora vocês já vão plantando É simples, é só fazer a cova e pôr no local Aqui é o meu cavano É só fazer a cova e pôr no local Vamos lá. 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 Então sempre que consome a taioba, o pessoal corta embaixo e ela brota de novo. Então isso aqui dura muitos e muitos anos. Beleza? Um abraço. Se inscreva no nosso canal. Deixe aí seu comentário. E logo após a gente ter as primeiras folhas, vou estar fazendo um vídeo aí mostrando o resultado para vocês. Valeu, abraço. Valeu, abraço.